Hoje é acontecendo o primeiro amistoso da ProVale, uma preparação para o Campeonato Amador. Gostaria que você falasse como foi esse amistoso. Preparar porque semana que vem já acontece o arbitral. O amador com certeza promete ser só jogão. Bom dia, Lencar. Amistoso bom, jogo pegado. Os amigos do Gilson que vão jogar para a gente no Campeonato Amador agora, vai contar grossa. Os caras trouxeram um time muito bom, muito competitivo. O jogo foi pegado desde o começo. A gente abriu 2x0. Fizemos um primeiro tempo muito bom. Acho que no segundo tempo o time caiu de produção. E acabamos empatando o jogo 2x2, mas o teste foi muito bom. Agora já tem o arbitral. Logo começa o Campeonato Amador e eu acho que a ProVale vai forte novamente. E com certeza, a ProVale é atual campeão do Amador 2018. A gente vem aí com certeza, está montando um time competitivo aí, com certeza. E promete também aprová-lo aí com essa renovação. Esse ano mais uma vez a gente está mantendo a mesma base que já vem há alguns anos. Vamos trazer alguns reforços esse ano, que é o Rodrigo e o William lá de Ponta Grossa, Gilcinho. Os pé de prudio voltam esse ano a jogar o Amador com a gente. A gente espera mais uma vez defender o título. A ProVale vem forte mais um ano. E com certeza a gente vai fazer de tudo para ser campeão novamente e representar a cidade na Taça do Paraná mais um ano. Gilcinho, hoje acontecendo aí o Amistoso, a ProVale Hunga de Ponta Grossa. Com certeza essa parceria tua que você já vestiu aí, a camisa da ProVale do Taça do Paraná. Essa parceria é uma renovação, uma parceria de sucesso com a família Pires aqui do Jordão. Sim, com certeza. Essa parceria da minha parte, com certeza da parte deles, pela boa recepção que eu estive aqui, vai prolongar por anos. É um prazer vestir a camisa da ProVale, um dos melhores times do Paraná. Principalmente aqui em Guarapuava, no Rio de Guarapuava. E com certeza, jogo bom, jogo tranquilo, pegado. Teve umas partes pegadas, mas jogo de um bom nível técnico para Amistoso. Um dos melhores times de Ponta Grossa, um dos melhores times de Guarapuava. Vai ter o jogo da volta, com certeza vai ser um jogo melhor ainda. Campo maior, campo grande, possibilidade de abrir o campo, usar time rápido, técnico. Então, só para parabenizar o jogo, não teve lances polêmicos. E é isso aí. Agora um almoço, e lá também em Ponta Grossa vão ser muito bem recepcionados. E com certeza o Campeonato Amador aí promete, né? Sim, com certeza. Foi um jogo bem preparativo, né? De alto nível. Poleto, primeiro amistoso da ProVale já, uma preparação para o Campeonato Amador 2019. Que já semana que vem já tem o arbitral aí do Amador. Mas com certeza aí o Amador promete, né? Ah, com certeza. Acho que a equipe fez o primeiro amistoso aí, após a Taça do Paraná. Com uma equipe muito forte, de Ponta Grossa. E deu para perceber ainda que nós estamos em um patamar muito bom. Acho que entrou algumas peças aí que vieram novas e sabem jogar. Então, conseguiram entrosar muito bem com a nossa equipe. Acho que é um dos primeiros amistosos que nós estamos fazendo aí. O arbitral aí começa a semana que vem. E tomara que inicie o campeonato o mais breve possível para a nossa equipe não ficar tanto tempo parada. E o que chama atenção aqui embaixo é a ProVale, gente, essa parceria que tem com os atletas, né? A gente sempre mantém também o mesmo grupo do Amador para o outro, né? E se manteve também o grupo do Atas Paraná, para esse também para o Amador. E está vindo mais atleta nova, né, Poleto? É, isso aí. Eu acho que é mérito isso aí do Porco, do Carneiro, que conseguem manter um grupo. Eu acho que pela humildade e transparência, pelo empenho e força, dedicação dessa família aí, dos Pires. Eles mantêm esse grupo aí já há mais de quase cinco anos aí. Então, eu acho que todo o mérito é deles. Eu acho que as pessoas que estão entrando novas são parceiros, são da equipe, já são conhecidas e só vem para somar. Eu acho que nós vamos muito forte ainda para o Campeonato Amador aí de 2019 no Guarapuá, vai. Beijo.